Bom dia pessoal, bom dia a todos vocês. Hoje, 24 de janeiro de 2024, aqui ó, 5 e 16 da manhã, indo aqui pro trabalho e não consigo passar, questão da estrada, carreira toda atolada, isso aqui é um absurdo pessoal. Pedimos aí ao poder público, às autoridades, uma solução imediata. Tá intransitável, a gente não consegue nem trabalhar, nem chegar à sede do município. Isso é um absurdo. Aí pessoal, situação que eu tô aqui ó, pé no chão aqui pra conseguir chegar do outro lado, pra ir trabalhar. Bora, isso aqui tem que tomar providência urgentemente. Situação Só que não é poder de casa não, rapaz. Isso aqui é cobrar nossos direitos. Passa essa daqui ó, vergonha. Bora ver quem vai tomar providência, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado. É brabo, né, irmão? É brabo, é tão bagado, tá? É brabo. É brabo.